O prefeito de São Bonifácio e a Realeza vieram ao parlamento fazer um convite especial para a festa do pão de milho. Esta será a 13ª edição do evento que reúne moradores de cidades de toda a região. O público vai até São Bonifácio prestigiar a qualidade dos produtos locais. É uma festa que procura trazer a colonização, procura divulgar as nossas tradições. É uma tradição que a gente fala assim, é uma festa germânica, mas não somente germânica, porque é um choque cultural que existiu na colonização. Então cria-se uma cultura meio que local, predominante germânica, mas também com outras influências. Então busca-se valorizar esse choque cultural que existe no município. A Realeza da Festa do Pão de Milho também veio à Assembleia Legislativa. A rainha e a princesa vieram fazer um convite para este evento repleto de delícias típicas da região. Venham para a Festa do Pão de Milho em São Bonifácio!